Então, Isadora, pessoal que entrou depois, então vou mandar de novo aqui o link da chamada. Não se preocupem com a presença da última aula, é uma lista separada, esse arquivo que eu mandei é referente à presença apenas dessa aula. Então, basta colocar presente embaixo na coluna 20 de agosto. Beleza, legal, Isadora. Sim, gente, vocês podem entrar com quaisquer e-mails nessa aula, não tem problema, só para vocês receberem um certificado, é importante que vocês preencham a chamada. Bom, então vamos lá. Como da outra vez, a nossa aula vai ter dois blocos, seguidos de um tempo para a gente debater questões. E também, entre os blocos, vou dar um intervalo de cinco minutos também. Essa aula está sendo gravada, está chamada, beleza. Então, acho que é isso. Vamos começar, então. Então, na nossa última aula, a gente terminou discutindo o aspecto que eu acho que é crucial para a compreensão do Fedro, de maneira geral, que é o diagnóstico que o Sócrates faz daquele paradoxo que marca a condição humana. A ideia de que a nossa vida é, ao mesmo tempo, marcada por um movimento incessante, não só um movimento em termos geográficos, como eu falei, mas também um movimento que é determinante para a nossa felicidade, ou incapacidade de ser feliz, que é o movimento de desejar e satisfazer, ou de desejar e não conseguir satisfazer. Bom, nessa aula, eu queria discutir um fenômeno que acomete a alma humana, que é descrito pelo Sócrates no Fedro, que, segundo o Sócrates, é responsável por que nós sejamos capazes de, pelo menos, quando a gente está sob efeito desse fenômeno, a gente possa mudar radicalmente o percurso do movimento que a gente faz na nossa vida. Esse fenômeno, então, na minha interpretação, é uma espécie de rebelião que acomete a alma. É uma espécie de ocasião em que todos os nossos modos habituais de desejar, ou seja, o nosso movimento habitual e recorrente, seja subitamente alterado, como se ele fosse subitamente interrompido e que ele possa ser reiniciado numa espécie de trilho completamente distinto, tá? E, mais importante, é um fenômeno sobre o qual... Suzana, tudo bem? Beleza. Então, é um fenômeno que a gente, inclusive, não pode controlar completamente. Na verdade, o grau de controle sobre esse fenômeno que um indivíduo pode ter é bem relativo. A gente vai ver que, na verdade, o único indivíduo que tem algum grau de controle sobre isso é o filósofo. De fato, né... Estou fazendo mistério ainda, mas acho que talvez quem lê o Fred já esteja começando a imaginar do que eu estou falando, mas o fato disso que acomete a alma ter esse efeito de nos tirar do trilho habitual que nós seguimos, que suspenda como se fosse o nosso modo habitual de viver e represente a possibilidade de uma alteração radical nesse modo como nós vivamos... Não. Essas características desse fenômeno tornam justificável chamar ele de uma espécie de loucura. Ou seja, algo que afeta as pessoas e faz com que elas se comportem de maneiras imprevisíveis e, inclusive, socialmente inaceitáveis. Bom, para acabar o mistério, eu acho que vocês já devem entender mais nada do que eu estou falando. Eu estou falando de eros, ou, em português, o amor. Que talvez seja um dos temas mais importantes do Fedro. Então... Ih, eu deixo... Perdão. Então, nesse... Desculpa, paciente. Esse slide que vocês estão vendo, esse vaso que eu reproduzi, é atribuído a um pintor da cidade de Pistiti, hoje em dia, na Itália. Provavelmente foi uma colônia grega no século V. E ele representa justamente o amor abordando uma mulher, ou seja, se apossessando dela. Interessante dessa representação, que é uma coisa muito comum nas representações do amor, nas artes gregas, existe algo de violento relacionado ao modo como esse fenômeno se apossa de alguém. Você vê que ela parece estar recusando, de alguma maneira, a aproximação dele, mas ele é um deus, ele é alado, ele tem a capacidade de se impor sobre ela. E isso, a gente vai ver também, é uma característica do amor que o Sócrates incorpora no Fedro, é o fato de um ser humano não ser capaz de recusar a entrada do amor na sua alma, ou a manifestação do amor na sua alma. Bom, quem leu o Fedro vai ter percebido que o amor é descrito de duas formas opostas, pelo próprio Sócrates, nos dois discursos que ele pronuncia na primeira metade do diálogo. O primeiro, entre 236A e 241D, o segundo, entre 243E e 257B. O primeiro discurso, ele fala isso explicitamente, é só, na verdade, uma reconstrução bem feita de um discurso mal feito sobre o amor que teria sido escrito pelo Lízias. Provavelmente não foi, de fato, escrito pelo Lízias, provavelmente isso é um pastiche do Platão. A gente pode falar sobre isso nas perguntas, se vocês quiserem. E um dos motivos pelos quais o Sócrates faz isso é que o Fedro, que é o interlocutor dele, alguém que é amigo do Sócrates, tinha se impressionado tanto com esse discurso, tinha levado esse discurso para o campo para decorar esse discurso. E o Sócrates, um pouco como maneira de mostrar como esse discurso era ruim, mostra como ele pode defender a mesma tese de uma maneira muito mais adequada. Então, presume-se que essa não é uma tese com a qual o Sócrates concordaria, mas a gente vai ver que isso é um pouco mais complexo do que isso. Mas, de todo modo, tem vários sinais que o Sócrates emite enquanto ele pronuncia o discurso, antes e depois, de que ele não concorda com a tese que ele está expondo. Por exemplo, ele pronuncia esse discurso com a cabeça coberta, que ele diz que é um sinal de vergonha em relação ao que ele vai dizer. E ele, na verdade, nem expõe a tese toda do Lízias, porque depois que ele critica o amor, ele se recusa a fazer o que o Lízias faz, que é elogiar a ausência de amor. E, talvez mais importante, depois que ele acaba o primeiro discurso, ele é forçado pelo daimonion, que é uma espécie de sensor divino que acompanha o Sócrates sempre, e que impede o Sócrates de tomar atitudes que seriam contrárias à filosofia. Esse daimonion força o Sócrates a fazer um outro discurso, um elogio ao amor, uma palinódia. Ou seja, literalmente, uma palinódia vem do grego palinódia, que quer dizer uma ódio para trás, uma retratação. Então, esse segundo discurso que o Sócrates pronuncia, essa retratação, é claramente uma ideia de amor, uma descrição do amor com a qual o Sócrates concorda. E, de fato, no final desse discurso, o Sócrates diz que a vida dele é dedicada ao amor. E ele deve ao amor o fato de ele possuir um certo tipo de conhecimento, que é uma técnica erótica. Ou seja, ele tem uma capacidade de causar efeitos previsíveis no mundo. Isso é uma definição de técnica. Quem detém uma técnica é capaz, graças à detenção dessa técnica, de causar certos efeitos previsíveis sobre as coisas. O sapateiro sabe que ele será capaz de fazer um sapato. O Sócrates sabe que ele será capaz de fazer algo no mundo graças ao fato dele conhecer, de alguma maneira, especial o amor. Ou seja, ele deve, talvez, aquilo que seja a única coisa que ele, de fato, conhece, a esse Deus. A gente vai discutir mais esse conhecimento que o Sócrates tem na segunda parte do diálogo. Mas eu queria deixar um pouco mais complexo esse retrato, de que o Sócrates discorda de um discurso e concorda com outro discurso, portanto, o primeiro seria errado e o segundo seria equivocado. Pelo seguinte, quando o Sócrates comenta o que ele fez na parte em que ele discute a retórica, na parte em que ele fala sobre a arte do discurso, ele não diz isso. Ele não diz que um estava certo e o outro estava errado. Não sei se vocês lembram, mas na última aula a gente debateu brevemente como no Fedro, o Sócrates discute a existência justamente de uma técnica de criar discursos. E o objetivo dessa técnica seria a criação de inteligibilidade. Ou seja, quando alguém usa essa técnica, essa pessoa é capaz de pegar um tema, pegar alguma questão que é incompreensível e graças ao uso dessa técnica é capaz de produzir um discurso que torna esse tema capaz de ser conhecido, torna esse tema inteligível. E a gente viu que para que um discurso seja construído com essa técnica é necessário que ele seja constituído como um ser vivo, que ele tem uma unidade perceptível e que as partes dele façam sentido enquanto aspectos dessa unidade. Então a gente vai ver bastante, vai discutir bastante isso na próxima aula. Mas o que o Sócrates está dizendo é que a construção de um discurso envolve duas etapas. A primeira seria coletar dentro dessa, coletar dentro de uma definição, algo, todas as instâncias de um determinado fenômeno que se quer discutir. É necessário primeiro explicar através de uma definição como todas as instâncias às quais é aplicável um determinado nome, como todas elas estão unidas por alguma coisa. É necessário, então, uma definição, uma proposição com sujeito verbo predicado, ou seja, X é Y. E o objetivo de uma proposição desse tipo, de uma definição, é identificar todas as instâncias, todos os exemplos de um determinado fenômeno. Então, usando aquela analogia do corpo, com o corpo, uma definição seria um modo de apresentar um corpo inteiro, seria uma espécie de retrato mais de longe, um retrato de conjunto de um corpo que se quer explicar. E a definição de amor que o Sócrates oferece é a seguinte, isso está em 265A, o amor é um tipo de loucura. Bom, a gente vai ver daqui a pouco como essa definição ela é capaz de explicar, ela abarca dentro de si não só o segundo tipo de amor, o segundo discurso que o Sócrates faz, mas também o primeiro. Então, a segunda etapa dessa técnica de criar bons discursos é a descrição dos membros desse corpo. Trata-se de dividir esse discurso, esse corpo que se está descrevendo em partes que são individualmente dotadas de sentido, ainda que todas essas partes dependam dessa definição, dessa visão geral para que ela faça sentido. Então, como no corpo humano Sócrates diz, existe uma parte esquerda e uma parte direita de todo o discurso que é construído com essa técnica. E o que diferencia a parte direita é a parte esquerda é que uma parte é digna de elogio e outra é digna de censura. Ou seja, esse é um modo de Sócrates indicar que essa técnica de discurso é usada para descrever certos tipos específicos de fenômenos que têm a ver com decisões que nós tomamos na nossa vida. Quais tipos de caminhos são dignos de elogio e quais tipos de caminhos são dignos de censura? Mas, tanto os caminhos dignos de elogio quanto os dignos de censura fazem parte do mesmo fenômeno que está sendo descrito. Se estiver um pouco confuso, não se preocupe. A gente vai trabalhar bastante isso ainda. Mas, então, para descrever algo como amor é necessário primeiro dar uma definição que abarque todas as possíveis instâncias de amor que existem ou todas as coisas que é possível com razão chamar de amor todas as loucuras desse determinado tipo para depois então separar esse amor ao meio e dizer qual parte é digna de elogio e qual parte é digna de censura. que aspecto desse fenômeno leva uma boa vida e que aspecto desse fenômeno leva uma má vida. Então, os dois discursos do Sócrates na verdade eles não são uma definição correta e uma definição equivocada de amor. Não. Os dois discursos na verdade compõem um todo só. Uma metade desse todo é a parte do amor digna de censura que é o primeiro discurso e outra parte do amor que é digna de elogio que está contida no segundo discurso. O segundo discurso é importante notar ele ainda fala desse amor digno de censura em alguns momentos a gente vai falar disso na segunda parte da aula. Mas de qualquer maneira é importante perceber que na verdade esses dois discursos Sócrates trata nessa parte nessa discussão sobre a astra discurso como uma coisa só. Tudo isso serve para entender o que é o amor. Isso porque há duas formas de loucura. Tem uma loucura por doenças humanas ou seja um tipo de loucura que leva as pessoas a se comportarem de uma certa maneira que faz com que elas sejam percebidas socialmente como loucas aliás, desculpa nos dois casos elas são percebidas socialmente como loucas mas tem um certo tipo de loucura que é mais proveniente de origens humanas que seria esse amor censurável e um outro tipo de loucura que vem de um abandono divino das normas habituais quer dizer a origem dessa segunda forma de amor não é humana mas é divina ela tem a ver com elementos que não são que tem a ver com essa parte mais elevada da nossa natureza tá a gente está dando para acompanhar está muito rápido beleza legal é então nessa aula então eu queria discutir essas duas formas de amor a forma esquerda e a forma direita tá é só um detalhe essa coisa de direita e esquerda parece que isso era um troco comum na Grécia Antiga a ideia de que o esquerdo era ruim e o direito era o bom isso inclusive é uma espécie de tropo de tema comum a muitas culturas enfim existe essa identificação da esquerda com o que é errado e a direita com o que é certo mas enfim o que a gente vai discutir é por que que o amor que é uma loucura humana é digno de censura e por que que o amor que é uma loucura divina é na verdade algo que segundo Sócrates é enviado para a nossa boa fortuna maior o que ele diz em 245 BC ou seja é o tipo de fenômeno cuja aparição no mundo é responsável pela nossa perspectiva de ser feliz né sermos felizes é bom nesse sentido então como eu falei é necessário entender os dois discursos como aspectos de um só discurso né ou como parte de um só discurso cujo objetivo é fazer sentido desse fenômeno o amor tá então uma coisa como a gente falou na última aula se tem em mente sempre quando se lê um texto do Platão é que a preocupação primordial dele sempre né é a apresentação de um certo ponto de vista socrático né que a gente viu que pode ser resumido a dois aspectos primeiro a ideia de que a boa vida é aquela que se passa em busca do conhecimento sobre si mesmo e segundo que o modo como essa busca se dá é através da construção de discursos em um diálogo né e que o Fedro é uma tal tentativa uma ocasião para o Platão construir certos discursos que levem ao conhecimento de nós mesmos enquanto seres humanos num diálogo imaginado entre dois personagens né Sócrates e o Fedro o Fedro que a gente vai a gente vai discutir bastante esse aspecto é um personagem cuja caracterização é marcada pelo fato dele ser um fanático por ouvir discursos criativos né e frequentemente no Platão e esse é o caso do Fedro essa busca pelo conhecimento de si mesmo ela dá da seguinte maneira ela dá da seguinte maneira o Sócrates formula algum tipo de hipótese sobre a alma humana né e através desse diálogo o Sócrates e os seus interlocutores examinam a pertinência dessa hipótese ou as possíveis consequências éticas dessa hipótese né no caso do Fedro né a gente já viu a condição paradoxal humana que é o fato ela está sempre nós enquanto seres humanos nós estamos sempre em movimento ao mesmo tempo que nós ansiamos pela obtenção de um conhecimento que seja estável né mas o Sócrates também ele adiciona mais um elemento hipotético à natureza humana né que serve para explicar o amor tá esse elemento é o seguinte para o Sócrates os humanos pelo simples fato de serem humanos tem uma relação particular com a verdade tá mais do que isso para que uma alma se torne uma alma humana é necessário que pelo menos em algum ponto da sua história enquanto alma digamos assim que ela tenha tido um conhecimento íntimo da verdade da verdade tá e mais o conhecimento íntimo da verdade que essa alma obteve é ela esse conhecimento é é é é fundamental para que essa alma se torne uma alma humana porque sem esse conhecimento íntimo da verdade não é possível haver comunicação entre nós tá a gente vai ver como daqui a pouquinho é ao mesmo tempo esse nosso conhecimento da verdade é em grande parte um conhecimento esquecido dado que o próprio fato de nós nos movermos constantemente tende a nos levar para longe daquilo que é estável né que é a verdade como a gente viu outra vez na última aula a verdade é a estabilidade o movimento é a impossibilidade de conhecer então o próprio fato da condição humana ser marcada pelo movimento faz com que esse momento de conexão com a verdade ele inexoravelmente esteja no nosso passado e que nós estamos inclusive o tempo todo nos afastando né desse encontro tá mas o que o Sócrates está propondo aqui é que existe um enorme bem em tentar recuperar o conhecimento da verdade tá existe porque a recuperação desse conhecimento da verdade é justamente o que possibilita que a gente conheça nós mesmos porque é como se a gente recuperasse esse momento primordial para a nossa constituição enquanto seres humanos tá e o modo como a gente faz isso não é indo atrás dela no mundo mas dado que nós já tivemos essa relação íntima com a verdade o modo como nós buscamos ela é através de uma lembrança né o que o Sócrates chama de anamneses ou que em português geralmente é traduzido como reminiscência tá isso tudo é bastante alegórico e não é muito claro tá mas eu vou para tentar diminuçar um pouco mais essa ideia vamos ao texto tá vamos ao momento do Fedro em que o Sócrates fala sobre sobre essa necessidade da recuperação da verdade da importância da verdade para a própria da importância dessa conexão com a verdade né dessa desse momento de conhecimento direto da verdade para a nossa constituição enquanto seres humanos então esse passo que a gente vai ler junto tá em 249 BC no meio do grande discurso Sócrates diz o seguinte para se ser humano é necessário compreender o que é dito de acordo com uma forma indo das múltiplas percepções à unidade reunida pelo raciocínio e isso é a reminiscência daquilo que um dia nossa alma viu andando com Deus e olhando de cima as coisas que agora dizemos que são levantando a cabeça para o que realmente é Então a ideia aqui é que o que nos marca fundamentalmente enquanto seres humanos é a nossa capacidade de reunir aquilo que se apresenta para a gente como desordenado como múltiplo como caótico né que são as nossas percepções em unidades que tem sentido que nós somos capazes de entender tá o que o Platão está sugerindo é que o mundo em si né o mundo que nós percebemos através dos nossos sentidos ele não contém por si mesmo nenhum princípio de organização né se a gente pensar em nós mesmos né se a gente tentar abstrair de nós mesmos a nossa a nossa razão digamos assim se a gente tentar imaginar nós mesmos como seres dotados apenas de sentidos né de visão tato olfato falada se a gente pensar se nós pensarmos sobre nós mesmos dessa maneira né e a gente tentar imaginar como seria nossa experiência só levando em consideração nossos sentidos o que a gente teria seria um fluxo ininterrupto de incompreensível de cores sons e sensações né mas o que nos distingue enquanto espécie segundo o que Sócrates está falando é que nós somos capazes de impor sentido ao mundo a gente é capaz de reunir essas nossas múltiplas percepções né numa unidade que nosso raciocínio cria a partir delas tá mas de onde vem essa capacidade né então esse slide então só para deixar um pouco mais didático do que eu estou falando né ao nos depararmos com várias várias estruturas que tem mais ou menos essa cara né algo marrom com uma coisa que perde em cima que balança no vento é não existe nada a priori que nos indique que tudo isso é parte de uma mesma categoria isso é um sentido que nós impomos ao mundo chamar tudo isso de árvore né mas a pergunta mas de onde viria essa capacidade né então para o Sócrates o fato de que todos os humanos são capazes de fazer isso porque o simples fato de todos os humanos serem capazes de mobilizar a linguagem é uma evidência que todo mundo faz isso o simples usar a linguagem é sempre uma coleção de coisas desencontradas e caóticas e desorganizadas em unidades dotadas de sentido né todos os seres humanos conseguem fazer isso o fato de todos os humanos conseguirem fazer isso não importa a cultura de onde eles vieram não importa a origem deles é um sinal de que isso se trata de uma habilidade que tem uma pelo menos alguma dimensão inata né ou seja a gente já nasce como se fosse com essa capacidade de impor sentido através da reunião de coisas em unidades tá então a hipótese do Sócrates que ele está expondo nesse trecho é que isso significa que todos os humanos já nascem com uma espécie de modelo do que é inteligência compreendível né modelo do que é compreensível modelo do 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 que que a gente consegue entender né é é uma espécie de modelo de como é que o conhecimento é mesmo né e a ideia é que todas as vezes que nós usamos palavras né toda vez que nós mobilizamos a linguagem é como se a gente estivesse tentando ir em direção a esse modelo né toda vez que a gente mobiliza o discurso em qualquer circunstância da nossa vida a gente está de alguma maneira reunindo as coisas que se apresentam de uma maneira caótica e unidades que tem sentido tá é então pro Sócrates isso significa que pelo simples fato de ser humano você tem uma noção de como é a verdade né é e que quando a gente usa as palavras a gente tenta de alguma maneira evocar esse jeito da verdade ser digamos assim né e qual é o jeito da verdade ser basicamente a verdade é alguma coisa que é em si compreensível né o fato da gente estar sempre aspirando a tornar as coisas compreensíveis na cabeça de Sócrates então é como se a gente estivesse sempre aspirando a um modelo de compreensão perfeita né e o fato da gente estar sempre aspirando a esse modelo é um sinal de que em algum momento a gente teve acesso direto a esse modelo né porque de outro modo como seria possível que a gente estivesse buscando isso se a gente nunca tivesse conhecido isso aqui a gente está buscando né enfim é uma perspectiva que pode ser discutida né muitas pessoas discordam dessa conclusão mas ela faz sentido né então o que seria a verdade nessa perspectiva a verdade não seria um conjunto de frases que descrevem sei lá a verdade não é é igual a MC ao quadrado a verdade não é nós estamos aqui agora isso são simplesmente frases que nós usamos para organizar as nossas sensações né a verdade seria uma espécie de substância ou de coisa né o próprio Sócrates fica bem incerto sobre como chamar isso em diferentes momentos do discurso ele chama de o ser sendo é né às vezes ele diz que isso não tem cor não tem forma é intangível é inefável seja uma coisa que a gente não consegue descrever né mas acho que dado esse trecho né acho que dá para dizer que a verdade seria uma espécie de coisa diante da qual a gente não teria que fazer se a gente pudesse colocar nossa razão diante dela sem usar os nossos sentidos se a nossa razão se deparasse diretamente com a verdade ela não precisaria fazer nenhum tipo de esforço para absorvê-la seria uma espécie de substância que se comunicaria diretamente com a nossa razão tá a metáfora que o Sócrates usa no grande discurso é que a verdade é uma espécie de alimento da razão é uma coisa que a razão absorve diretamente ela não precisa ela não precisa enfim a metáfora da alimentação é interessante que é isso o seu corpo é como se ele estivesse preparado a receber aquilo né e nada precisa ser feito para que o seu corpo consiga receber aquilo né digamos que esse alimento já esteja preparado e pronto para ser para ser deglutido né uma espécie de açúcar puro que você toma e imediatamente entra na sua corrente sanguínea né é então um dos objetivos do Sócrates nesse mito que ele conta no grande discurso é inventar uma espécie de arqueologia da alma uma história da alma uma espécie de mito que cria uma imagem que dê conta justamente dessa nossa relação com a verdade é para isso no fundo que serve toda aquela descrição das almas humanas que seguem o cortejo dos deuses né elas estão indo atrás da verdade né e os deuses se alimentariam da verdade senão eles não seriam deuses de fato né é mas o que é importante para a gente entender o amor né que no fundo é o objetivo dessa aula é essa ideia né de que nós todos temos dentro de nós uma espécie de memória pálida né que a gente tem dificuldade de acessar que é uma espécie de modo como a verdade é de forma da verdade toda vez que a gente usa a linguagem a gente está se lembrando então de como a verdade é mesmo se for uma lembrança pálida mesmo se ela for uma lembrança imperfeita né então toda vez que a gente fala a gente está operando uma reminiscência né uma lembrança a gente vai voltar a falar da reminiscência em todas as aulas porque eu acho que isso é um aspecto da alma que é fundamental para entender o Fedro tá mas o que eu queria né voltar agora a chamar a atenção é que essa relação com a verdade ela é crucial para entender o modo de o Sócrates ver o amor tá é isso porque o amor tem duas características tá e essas duas características estão nos dois discursos tá é e essas duas características elas fazem com que o Sócrates também tenha que se referir a uma experiência pré-natal para explicar o amor né ele também tem que se referir a algo que aconteceu antes da própria encarnação não a coisa que a gente aprendeu graças ao nosso contato com outras pessoas a primeira é que o amor assim como a razão né assim como essa capacidade de impor sentido o amor é uma experiência universal né na perspectiva do Sócrates ele acomete todos os humanos em algum momento das suas vidas né então isso só pode querer dizer que o amor não é uma coisa que se aprende né uma coisa que está antes da sociabilidade nesse sentido assim como a nossa capacidade de impor sentido ao mundo o amor tem que ser entendido usando como referência essa arqueologia da alma que o Sócrates está tentando propor tá então essa seria uma primeira característica que o amor é universal né ele independe de cultura independe da história pessoal de cada um a segunda característica do amor que aproxima o amor né dessa nossa relação com a verdade ou que faz com que a gente precise entender nossa relação com a verdade pra entender o amor uma coisa que a gente vai falar bastante na segunda metade da aula é que quando o amor se abate sobre uma alma né quando ele se aposta de uma alma ele faz com que essa alma pareça se esquecer de tudo que ela aprendeu na sua estadia na terra né ele faz com que todas as convenções né todas as normas sejam esquecidas pelo menos momentaneamente faz com que tudo que você aprendeu na terra seja esquecido né faz com que até os desejos que a gente aprendeu a desejar né desejo pela honra desejo por não passar vergonha diante dos outros né sejam momentaneamente deixados de lado né é então nesse modo de dizer o amor é uma loucura né ou seja na minha interpretação uma espécie de estado de rebelião da alma contra tudo que foi imposto a alma ao longo da vida né então assim como a razão né por causa por causa desse do fato de o amor além de ser universal ele determina uma rebelião contra tudo que é particular nosso né então cada um de nós é como se todos os seres humanos fossem inclusive unificados pela sua experiência com o amor pelo fato de o amor fazer uma espécie de varredura momentânea né das coisas que foram impostas a cada um de nós ao longo das nossas vidas particulares né então por causa disso também ele precisa ser explicado com referência a uma coisa que aconteceu antes do nascimento né ele é uma potência que é capaz de sobrepor a todas as influências que a alma recebe ao longo da vida então a aposta do Sócrates que é uma espécie de aposta é que a origem do amor é a mesma da nossa capacidade de impor sentido ao mundo tá o amor também tem a ver com a nossa relação com a verdade isso porque segundo Sócrates o amor seria o fenômeno que se abate sobre a alma quando a alma através dos sentidos percebe como se fosse a presença da verdade o amor seria uma espécie de desejo irreprimível que se aposta da alma quando ela se vê uma coisa raríssima de acontecer no mundo encarnado diante da própria verdade que afinal de contas é uma substância uma coisa a qual a gente só tem acesso antes de estar num corpo né isso pode parecer uma tese um pouco curiosa né mas o Sócrates apresenta uma espécie de evidência pra isso né que está na ocasião que dispara o amor na ocasião que faz com que a alma seja invadida pelo amor o Sócrates explica né a gente vai ver daqui a pouco o texto que o amor é feito de um encontro com a beleza na terra né e a beleza ela seria na perspectiva do Sócrates o único aspecto da verdade que é perceptível através dos nossos órgãos de sentido né todos a verdade de forma geral né essa verdade que nós da qual nós nos alimentamos que nos permite fazer sentido das coisas seria uma coisa que só a razão conseguiria perceber mas a beleza seria a única seria como se fosse uma espécie de apresentação da verdade que se faz visível aos nossos olhos né ela entra pelos nossos olhos inclusive isso é um isso pro Sócrates ser uma evidência de que a beleza tem a ver com os deuses algo enviado pelos deuses porque seria uma espécie de possibilidade que os deuses nos dão ao longo da nossa vida encarnada de ter um novo acesso à verdade né apesar de todas as coisas negativas que marcam na perspectiva socrática a nossa existência enquanto almas dentro de corpos tá é então só queria retomar retomar rapidamente um trecho né que é o trecho em que o Sócrates escreve justamente o que acontece quando alguém está diante da beleza né o Sócrates diz o seguinte quando alguém ao ver o belo daqui do verdadeiro tendo uma reminiscência torna-se alado e uma vez provido de novas asas deseja ardentemente voar mais impotente olhando pro alto a maneira de um pássaro e descuidando do que está embaixo dá motivos pra que o considerem louco é então segundo o mito que o Sócrates inventa pra explicar o funcionamento da nossa alma é como se a aparição da beleza nos lembrasse da ocasião em que a gente podia ter acesso direto imediato à verdade né porque enfim seria como se fosse a apresentação à alma da perspectiva de um retorno ao lugar onde nós temos acesso direto aquilo que permite a nós termos controle sobre o nosso próprio movimento né então não à toa o amor é enlouquecedor porque ao mesmo tempo em que ele apresenta essa possibilidade diante de nós ele também a recusa afinal de contas de fato nós não temos acesso à verdade imediada na terra né ele faz com que nós desejemos ardentemente de novo voltar a entrar em contato com a verdade ao mesmo tempo em que não apresenta nenhum modo de que possibilite que esse reencontro com a verdade de fato ocorra né é então a gente vai ver na próxima aula ao mesmo tempo né na próxima aula não desculpa na próxima metade no próximo bloco da aula como apenas o filósofo é capaz de fato de usar essa oportunidade é pra de fato entrar em contato com a verdade mas não buscando ela fora de si mas usando essa ocasião como uma espécie de possibilidade de reencontrar a verdade dentro de si mesmo de lembrar da verdade né é enfim e essa é o que caracteriza o amor filosófico mas isso a gente vai ver na próxima metade é bom gente acho que vou abrir pra perguntas é se vocês tiverem já algum comentário pra fazer se puderem repetir no chat só pra não garantir que não vou soterrar nenhuma pergunta de vocês beleza tá então o Brian perguntou professor como diferenciar nesse sentido o amor da paixão essa segunda de acordo com a etimologia da palavra deriva do grego patos e me parece estar mais próximo dessa doença da alma que é a loucura ou não é possível diferenciar nesse sentido entre o amor e a paixão olha Brian essa é uma ótima pergunta eu acho que no caso do Fedro especificamente é a gente eu só posso responder essa pergunta de maneira indireta porque não existe uma diferença conceitual muito precisa que seja marcada pelo próprio Sócrates ao longo do diálogo entre essas categorias tá mas me parece que o que Eros a tradução habitual de Eros é amor mas acho que uma tradução válida seria também paixão pelo motivo que você está apresentando agora Eros é mostrado pelo Sócrates no grande discurso como esse estado de rebelião anímica que eu estou descrevendo né como uma espécie de momento uma descrição muito interessante isso está na parte final a partir de 2.5.2 se eu não me engano é um momento em que todas as a correlação de forças na alma ela tem uma espécie de sublevação o cavalo dos apetites começa a ir atrás em termos de apetite nós queremos ir atrás da pessoa que nos inspira amor o cavalo que sente pudor não sabe bem o que fazer ele se restringe o próprio cocheiro da alma a razão também não sabe o que fazer e esse é o estado que é descrito como Eros e é um estado descrito como uma loucura quer dizer talvez uma produção mais precisa do modo como Platão usa Eros aqui seria Paixão e uma coisa interessante também é que a gente vai ver na próxima aula como uma das coisas que um alguém que defende de fato a arte dos discursos deve dominar é entender de que maneira a alma age ou sofre de que maneira quais são as capacidades da alma de fazer coisas de produzir coisas em que sentidos em que circunstâncias e diante de que coisas e como a alma sofre coisas e me parece que um dos motivos pelos quais o Sócrates está falando sobre isso é para descrever justamente o momento em que um filósofo sente o amor ele está diante disso e sua compreensão do que ocorre com a sua alma é o que possibilita que ele use aquela circunstância para produzir discursos que vão passar o amor para o seu amado também deixa eu ver como é que isso acontece na próxima metade da aula que possa passar o amor para o seu amado também e que ele entenda o que está se passando com o amado dele e que ele mobilize o que está se passando com o amado dele para o bem dos dois quer dizer nesse sentido o amor é tratado como uma paixão como você falou como uma espécie de efeito que a alma sofre mesmo e não tanto como por exemplo um tipo de relação que eu acho que seria uma coisa que poderia ser contraposta a esse efeito que a alma sofre uma relação pode se estabelecer depois que a paixão acontece uma coisa que é descrita no grande discurso do Sócrates é que o amor filosófico ele é descrito também como um certo tipo de modo de lidar com eros ao qual se segue uma amizade quando o filósofo se apaixona por um menino a gente vai ver na próxima metade porque é um menino uma característica do modo do filósofo de lidar com a sua paixão é transformar essa paixão em uma relação duradoura e essa relação duradoura é chamada pelo próprio Sócrates no discurso de filia que é uma palavra que é mais habitualmente descrita traduzida por amizade então eu acho que é justificável sem dizer que o amor ou eros mais especificamente é um estado momentâneo ninguém pode passar a vida inteira sob o efeito de eros a pessoa simplesmente não teria como se manter numa sociedade basicamente enfim e é muito importante o que acontece depois que a alma passa por esse por esse efeito tá não sei se eu respondi se não pode pode insistir tá então a Stephanie perguntou acho que essa parte é relativa a teoria das ideias ela está na república não é ou tem outra fonte sobre isso então essa é uma pergunta super difícil de responder Stephanie se o que o contato aquela coisa com a qual as almas tem contato nesse lugar mítico que o Sócrates está descrevendo se essas coisas seriam as formas sobre as quais o próprio Sócrates fala em outros diálogos né eu acho que existe uma diferença muito grande entre o modo como o Sócrates concebe a verdade nesse diálogo e as formas em outros diálogos pelo seguinte em outros diálogos eu justificava dizer que conhecer uma forma é um modo de garantir que você vai saber descrever as coisas no mundo usando as palavras corretas tá isso também não é tudo isso é controverso mas acho que essa é uma interpretação válida para um diálogo como por exemplo o Fedon no Fedon o Sócrates parece querer dizer que o conhecimento da forma de igualdade por exemplo seria uma espécie de instância da própria igualdade que está num outro âmbito ontológico o conhecimento dessa forma é o que permite que a gente no mundo use essa palavra igualdade de uma forma correta então quando a gente diz tal coisa é igual a outra coisa a gente só vai conseguir fazer isso direito se a gente conhecer a forma da igualdade eu acho que no Fedro o que está em jogo é um pouco diferente né eu acho que no Fedro o Sócrates não está descrevendo um certo conhecimento proposicional quer dizer ele não está descrevendo a nossa capacidade de usar corretamente as palavras para fazer um discurso verdadeiro tá eu não acho que ele está dizendo que a gente deva conhecer a forma de justiça para que a gente diga tal coisa é justa aqui na terra e estar falando a verdade né em grande parte por causa desse trecho que eu mencionei para vocês 249 BC parece muito mais que o conhecimento da verdade é algo que possibilita a gente a formar frases a palavras criar discursos de forma geral né sem estar preso a essas formas específicas como a justiça né de fato inclusive acho que a gente ficava dizer que esse conhecimento da verdade que o Sócrates está descrevendo no Fedro é o que possibilita que a gente invente palavras inclusive para descrever coisas né conforme novos tipos de percepção forem se apresentando para a gente conforme a gente for vendo objetos que se apresentam de uma maneira caótica que a gente nunca tinha visto antes é esse nosso conhecimento da verdade que permite que a gente invente uma palavra nova que descreva esses objetos né então eu acho que nesse sentido que ele está mobilizando aqui eu não sei se vocês quiserem que eu insista mais na diferença com a teoria das formas eu posso preparar mais sobre isso para as próximas aulas tá mas eu acho que o que o Sócrates está dizendo aqui não é que a gente deva recuperar o conhecimento sobre a forma do amor para que a gente saiba o que é o amor não eu acho que ele está querendo que a gente recupere o nosso conhecimento sobre o que é a compreensão né quais características algo tem que ter para esse algo ser compreensível né e através da recuperação desse conhecimento nós conseguimos impor inteligibilidade ou seja impor a compreensão a coisas que não são a priori compreensíveis tá não sei se fez sentido Stephanie se você quiser insistir também fica à vontade é acho que dá tempo de mais uma ou duas vamos lá o Olavo perguntou Sócrates ou Platão não fala de amor antes de primar pela imortalidade da alma e certificar-se de sua condição esta é a forma de Sócrates divinizar o amor pela beleza pela verdade ou seja como um conjunto de virtudes antes de um ela emocional de relacionamento entre amado e amante então Olavo essa é uma pergunta também difícil de responder como muitas dessas perguntas relacionadas ao amor no Fedro pelo seguinte a gente vai ver no próximo bloco né que o a aparição da beleza né a percepção da beleza que leva ao amor não é nunca a beleza não é a beleza de uma montanha não é a beleza de um cenário né não é a beleza do oceano é a beleza sempre de uma pessoa e não é de qualquer pessoa né é sempre de um jovem homem a gente vai ver porque que homem tá mas acho que enfim acho que o mais importante é jovem tá é eu tenho eu tenho uma uma interpretação plausível disso eu não sei se ela é correta que acho que tem a ver com o seguinte eu acho que essa percepção da beleza presente em um homem jovem tem a ver com a identificação no homem jovem é como por exemplo um adolescente da principal característica que marca um homem jovem apenas especialmente se ele for um aristocrata que é a curiosidade né é a vontade de se apossar do mundo a vontade de você conhecer o mundo pra que você entenda que tipo de papel você vai cumprir dentro dele né é então nesse sentido eu acho que a beleza que o filósofo percebe é a beleza da própria curiosidade né curiosidade né se a gente for fazer uma tradução pro grego antigo uma tradução possível de curiosidade é filosofia mesmo né é a vontade de conhecer né é o desejo pelo próprio conhecimento e tem mais uma coisa também a beleza que o filósofo vê um dos efeitos que ela tem é um efeito de reconhecimento por parte do filósofo né ele depois acho que está em 253 mais ou menos 253 254 o filósofo o Socrates diz que o filósofo se sente agradecido ao jovem né pelo jovem ter mostrado ao próprio filósofo o que o filósofo é né é porque acho que a beleza da juventude especialmente de um homem jovem em Atenas essa beleza da curiosidade no fundo é como se fosse uma própria imagem da filosofia que se apresenta ao filósofo né então é difícil dizer nesse sentido porque se a gente fosse interpretar acho que um pouco como você está sugerindo sugerindo né que a beleza que se apresenta ao filósofo seria a beleza da a beleza enquanto uma representação de algo que tem uma uma entidade que tem uma 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 enfim mais real do que a própria vida em que a gente está né é claro que eu acho que tem esse aspecto também mas se estivesse limitado a isso isso não justificaria que o filósofo então tentasse se relacionar com o jovem que ele dialogasse com o jovem né essa experiência de ver a beleza na cara do jovem leva o filósofo a uma proximidade com essa pessoa e não uma retirada da vida em comum em busca da contemplação solitária né das formas é então eu acho que então eu acho que em parte você tem razão quer dizer o Sócrates está de fato divinizando a beleza porque ele está dizendo que essa ocasião é uma ocasião em que nós temos acesso a um conhecimento né que é que é um conhecimento de origem divina ao qual a gente não tem acesso na nossa vida encarnada na nossa vida enquanto humanos na terra né e ele está de fato dizendo que esse efeito tem a ver com o fato da beleza ser divina né mas ao mesmo tempo né o elo que que o elo que se forma entre filósofo e o jovem é descrito como um elo carregado de emoção agradecimento reciprocidade né e parece que são inclusive emoções que são constituintes de uma vida boa porque são emoções que são constituintes de uma vida que é vivida em busca justamente desse conhecimento do que é divino então é os dois né ele está falando de um elo emocional mas ele também está falando de um elo com aquilo que é ontologicamente superior digamos assim né é espero que eu tenha respondido é então só uma coisa sobre a Agatha e Brian essa Agape é um termo grego também para amor mas ele só vai se tornar um termo importante na língua grega como uma espécie categoria especial de amor para os cristãos tá no grego coin né é no Platão é eu acho que ele até usa Agape especificamente para falar de certas circunstâncias em que o amor é positivo e ele usa outras outras categorias como por exemplo Haris para falar de circunstâncias em que o amor é mais genérico mas eu não sei se ele está fazendo isso de propósito ou se for um acaso só da construção dele de fato ele não está fazendo uma ele não está ele não está carregando conceitualmente os termos que ele está usando para falar de amor além de eros e talvez filia que é a relação de amizade que o filósofo estabelece com o seu amado depois de ser acometido pelo amor é eu acho que uma última pergunta antes da gente fazer uma pausa o Olavo se por acaso eu tiver passado por cima de outras perguntas também podem mandar de novo aqui o Olavo perguntou se o amor é um conjunto de virtudes para plena sabedoria então a gente vai ver na próxima aula como não necessariamente porque o amor enquanto loucura ele pode vir a ser uma loucura humana depende da reação que a pessoa tem a isso que acomete a alma dela e nesse caso não é algo que leve a sabedoria nem a virtude então o amor não é um conjunto de virtudes ele é a definição mínima dele a definição que dá conta desse corpo como um todo é o amor é uma espécie de loucura e não mais do que isso agora o que se faz depois disso pode levar a virtude ou não bom gente vou fazer aqui nosso intervalo de 5 minutos precisos e a gente volta daqui a pouquinho tá bom tá bom tchau 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 bom pessoal deu 5 minutos minha câmera não tá ligando só um segundo é então por algum motivo minha câmera parou de funcionar eu vou deixa eu ver o que eu faço gente eu vou sair e entrar na reunião tá só um segundo tá tchau 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 gente por algum motivo meu computador entrou em rebelião total contra mim então então eu vou ter que dar pelo celular a aula talvez não consiga projetar pra vocês dá só mais um minutinho eu vou sair eu vou sair tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto